Olá! Sabe aquele dia que você acorda assim, mais ou menos, meio desanimada, meio querendo ficar deitada o dia inteiro? Hoje eu vou te levar comigo um dia mais ou menos assim. Bora lá! A primeira coisa que você vai fazer é levantar dessa cama e deixar ela arrumadinha pra começar mais um dia. Se você não tenha vontade de arrumar a cama, levante dessa cama e deixe ela arrumadinha. A segunda coisa muito importante que eu faço pra animar o meu dia é abrir a minha bíblia e ler a palavra do Senhor. Porque isso me anima demais, me alegra e me dá força pra levantar e realmente começar esse dia animada. Já li a minha bíblia, já fiz a primeira oração do dia. Agora vamos lá pro próximo passo? Tenho tomado o rosto já pronto pra fazer aquela limpeza que vai alegrar esse dia. Eu vou usar os meus produtinhos que eu quase não tinha do armário. Eles estão aqui na minha frente. Vou virar a câmera pra gente fazer essa limpeza. pra começar esse dia muito mais alegre, cuidando de mim. Nós precisamos cuidar de nós. Às vezes a gente cuida tanto das pessoas ao nosso redor, cuida do marido, cuida dos filhos e acaba esquecendo de cuidar de nós. Então tira esse dia pra cuidar de você. Vamos lá? Então eu começo com o 3 em 1. Ele limpa, tonifica e hidrata... Pera aí que eu vou ler aqui. Ele limpa, tonifica e esfolia a pele. Eu passo ele, tem que estar com o rosto molhado. Pronto, já umedeci meu rosto. Você pode usar ele no banho. Eu sempre uso ele no banho, ele fica dentro do banheiro. Ele é de uso diário. Ele pode ser também removidor de maquiagem. Aquela esfoliação. Agora eu vou molhar, retirar esse, pra passar pro próximo passo. Prontinho, já retirei o primeiro produto. O rosto continua molhado. E o próximo passo, que é o peeling de cristal. Ele é uma esfoliação mais profunda. Eu posso fazer uma seção aqui, né? Eu passo ele nesses dedos. E faço a esfoliação. Essa esfoliação, eu faço ela de 15 em 15 dias. Porque ela é um produto mais profundo. É um peeling mesmo. Eu tô de ponta de pé. E tem gente que pergunta sobre minha pele. Então, eis aqui os produtos que eu uso nela. Na hora, a gente já vê a pele bem mais limpinha, refrescante. Pra esse dia começar. E a gente animar ele, né? Porque desânimo não vem de Deus. E não é bom pra nós. Prontinho. Agora eu vou retirar o produto. Viu até aqui embaixo. Vou retirar e já vou secar a pele. Sequinha. Agora eu vou pro próximo passo, que é o segundo do peeling. Que ele é um relaxante pra pele. Ele vai acalmar essa pele que foi agitada com a esfoliação. Passo assim, ó. Já com a pele sequinha. Prontinho. Pronto. Produto já aplicado na pele. E agora eu vou pro próximo passo. Que é esse produtinho. Essa linha é a linha Antidade da Mary Kay. O meu tá até acabando. Uma hora que deu pra passar, ó. Esse aqui, ele tem protetor solar. Por favor, né? Tem protetor solar. Olha só. Cadê? Aqui. Foca. Não quer focar. Não vai focar. Ele tem proteção solar. É... Fator 30. E ele é a solução diária. E tem a solução, ó. Noturno. Esse aqui eu passo à noite. Então, eu vou passar ele. Esse negócio tá me atrapalhando. Vou já tirar ele. Vou tirar. É assim mesmo. A vida é real. Pronto. Né, amigo? Pronto. Vou já cuidar desses cachos. Pronto. Produtinho aplicado. Esse fica na pele. Só aqueles dois primeiros que eu tirei. Apliquei. Sempre em movimentos circulares. Pra ajudar essa pele. A demorar mais tempo a cair, né? Prontinho. Prontinho. Eu venho por último com o hidratante. Que é o último passo desse tratamento. Aplico na pele e deixo também. E eis a minha pele. Ótima. Isso. Eu já estou super animada. Imagina quando você chegar nesse passo. Você também vai estar animada já. Agora vamos lá. Próxima coisa que vai alegrar o seu dia. Bora lá. O próximo passo. Que é agora cuidar do cabelo. Não tem esse costume de pegar o cabelo, amigo. E fazer aquele nó e começar o dia assim. Porque o dia não começa legal. Depois que tomou o banho, que limpou o rosto, vamos cuidar desse cabelo. Eu estou usando atualmente esse creme da seda. Eu uso o que tem. O que tem eu uso. Então esse é o que tem. Agora a minha irmã me deu ele. O meu acabou. E a Carol me deu esse que ela não gostou. E eu só gostando. Que é o que tem. Então eu divido o meu cabelo. E vou aplicando o produto. E eu vou aplicar o meu cabelo. Agora sim. Esse dia está animado. Olha só. Você já está arrumadinha. Pronta para arrumar a casa. Pronta para começar o almoço. Qualquer momento seu marido pode chegar de surpresa. E você vai estar linda para esperar por ele. E vamos lá agora para o próximo passo. Que é o último passo para começar um dia animada. E o último passo da nossa listinha de coisas para fazer durante a manhã. Para animar o dia. É alimente-se. O meu lanche vai ser uma laranja. E você vai fazer o seu lanche aí. Quando você terminar de cuidar de você. Terminar de fazer o que eu já te indiquei a fazer. Você vai se alimentar. Porque você precisa alimentar o seu corpo. Assim como nós lemos a Bíblia e alimentamos o nosso corpo espiritual. Nós precisamos também nos alimentar materialmente. Não permita que o desânimo, a tristeza, a decepção venham roubar a tua alegria. E a tua confiança no Senhor. Então, se alimente. Como? Porque o Senhor está no controle da situação. E ficar cabisbaixo, desanimada, chorosa. Não vai resolver. Então, levante-se e se alimente. Se alegre no Senhor. Porque Ele está no controle de toda a situação. Receba esse vídeo com muito amor. Porque é com muito amor que eu te faço. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar o teu joinha. Para eu saber que você gostou. Tchau.